Amores, hoje eu vim apresentar pra vocês o esfoliante enzimático da Salve. Ele tem enzimas de romã, mais partículas de bambu, mais arra de frutas e ômega 6 e 9, tá? Ele é um esfoliante aí que remove as células mortas, remove progressivamente os cravos, uniformiza a textura e o relevo, tá? Da pele. Ele tem toque macio, ó. Vim agora aplicando na minha pele, gente. Ele realmente, ele não agride a pele, fica perfeito, tá? As partículas são bem pequenas, ó, enxaguei meu rosto e olha esse resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado, isso é super aprovado. Beijos!